Eu estava já meio habituado a ir para um ensaio, para um dobrado, ou para frevos de carnaval, como era. Escutar eles primeiro ensaiar para mim pegar o instrumento e no instrumento tocava. Eu escutava e já ficava na ideia, né? Mas eu tocava, chegava a circo lá na minha cidade, eu ia... Aí tinha o engraxate lá da cidade, que era o único, o Paulo. E me chamava, né? Às vezes eu estava lá na casa, já tinha namorada, com 16, 17 anos, já tinha namorada. E eu, Walter, olha, tem um circo aí, eles estão querendo falar com você. E eu ia lá, o circo ficava um mês lá, eu tocava, toda noite eu ia lá, tocava e recebia, né? Como também eu ia completar banda de música da cidade vizinha e orquestra também, para tocar bales. Os bales lá eram mais nos domingos, não eram nos sábados nem nas sextas. Era na sede dos clubes ali, aqueles salão bem feito, pista de dança, as laterais com mesas. E as famílias sentavam tudo ali, ali no canto, um palco mais alto para a gente tocar, né? Falou. 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 A Terra.